Vamos fazer agora a pamonha de carimã. Você sabe o que é carimã? Carimã você compra pronto na feira. É também chamado de puba. É um produto da raiz da mandioca. O que a gente vai precisar é de puba, que é o carimã, açúcar demerara, o que você tiver em casa, coco seco para fazer o leite de coco e também para o coco ralado, um pouquinho de óleo de coco se não tiver manteiga e um pouquinho de canela em pó. Então, a gente vai colocar meio quilo de puba. Açúcar, coco ralado, óleo de coco, A massa já está no ponto, ó. Soltando da colher, A gente pega um pedaço de palha e faz um canudinho. Amarra aqui na ponta. Aqui você coloca a pamonha e fecha. Aqui, amarrei na ponta. Agora, na outra extremidade, eu começo a colocar a massa. E aí, eu começo a passar. E aí, eu começo a passar. Eu começo a passar. Música